A indenização a um anistiado deve ser calculada com base na remuneração do cargo atual e não em pesquisa de mercado. A decisão é da primeira sessão do STJ. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça concedeu o mandado de segurança para determinar que a reparação mensal de um anistiado político, que ocupava o cargo de fiscal do extinto Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciários, seja calculada com base na remuneração do cargo de auditor da Receita Federal e não com base em pesquisa de mercado, como havia sido previsto pelo Ministério da Justiça. Segundo a sessão, a pesquisa de mercado só deve ser utilizada de forma supletiva, apenas quando não existirem outros meios de estipular o valor da indenização. De acordo com o processo, o vínculo do servidor com o Instituto de Aposentadoria foi rompido em 1969, por motivação exclusivamente política, o que levou a comissão de anistia a reconhecer a condição de anistiado. Posteriormente, o ministro da Justiça acolheu a posição da comissão, mas estabeleceu reparação mensal e permanente com base exclusivamente em pesquisa de mercado. Porém, de acordo com o anistiado, se não tivesse sido perseguido pela ditadura militar, não teria abandonado o cargo público e, atualmente, estaria aposentado como auditor da Receita Federal. No STJ, a ministra Suzete Magalhães, relatora do mandado de segurança, afirmou que o ato das disposições constitucionais transitórias garante para esses casos indenização correspondente ao cargo que teriam caso estivessem na ativa com as devidas promoções funcionais. A relatora explicou ainda que a fixação do valor da indenização, com base em informações de institutos de pesquisa de mercado, deve ser supletiva, restrita a situações em que não há, por outros meios, como estipular o valor da prestação mensal, o que não é o caso.